Hoje, a L beats cultura daции soda a Rosado, the U.S.-Mhyung. Presidente da República, J.R.S. Horta, sim o enviado especial, Ministro de Negocio Estrangeiro Coreia Azul, Kim Chan- mesela, rebbe mai visita, a timuleste rodear é progresso e cooperação entre nação ruanei. I.N.M. Ramallah, Josefy Estado, Kim Chan- alguma explica possibilidade de upgrade relação bilateral entre nasão ruane e assunto econômico desenvolvimento no trabalhador. Além de coalia com a cooperação entre nasão ruas, coagamos com a assunto Indo-Pacífico União, incluindo a posição Coreia Sul e apoia Timor-Leste, e saiona membro ASEAN, mas que o Estatuto Observador. Enviado Especial Nemos afirma katak, ia tinan Rihunrua, Ruanudu Resintulu, Governo Korea Sul, Mos Hasai Kota, Trabalhador Timur Oang, NBSE Serviço, Ia Fabrica, Baema Naing Rihun Ida, Husi Atus Lima Antes Ida Neh. Nia Mos Informa, Nia Ikipa, Iha Kinta Abang, Seha Soru, Ministra Negosio Estranjero no Kooperação, Adal Jizamakno, Hodi Kualia Asunto Balung, Ba Kooperação Bilateral Nian, Hanesang, Ia Setor Privado, Hodi Oinsalori Investor, Korea Sul, Ma Investe Ia Timor-Leste, no Mos Asunto Edukasaun, no Apoia Ba Timor-Leste, Nia Membership Ia ASEAN, no WTO. Elia Marques, Pedro Korea, VIP TV. Elia Marques, Pedro Korea,